Alô amigos do nosso canal Destino Sem Roteiro Hoje estamos aqui em Restinga Seca Na verdade estamos chegando aqui em Restinga Seca Estamos atravessando a ponte sobre o rio Vacacaí Para mostrar para vocês o trem da 4ª Colônia Só que antes, neste vídeo, você vai ver o buraco fundo O buraco fundo é uma formação genealógica Formada pela erosão do solo E é muito interessante Nós vamos chegar ali próximo agora Vamos atravessar a ponte aqui E em seguida vamos chegar lá no buraco fundo Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos Dê seu like Bora para mais essa então, gente Do Destino Sem Roteiro Aí está O buraco fundo Isso aqui é tudo feito pela natureza Erosão, né A trilhazinha Consegue se ver melhor A formação Tudo o trabalho da natureza Que com o tempo ela vai formando, né Tem gente que caminha aqui Nesses Em cima aqui Não é o nosso caso, né Mas tem gente que caminha aí Que faz isso Vamos chegar mais aqui Está o buraco fundo em restinga seca Está a formação geológica Bastante interessante Formada pela erosão Aí o pessoal desce por aqui, gente Desce por aqui Faz a voltinha aqui Vai até lá em cima Um pouco da vista aqui ao redor Realmente uma vista muito bonita aqui Ao redor aqui do buraco fundo Em restinga seca É isso aí, gente Quem gostou, curta nossos vídeos Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Um grande abraço